Para você ligado na Globo, estamos na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. O som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas. Você ligado na Globo, vai acompanhar o Corinthians contra a equipe do Ituano. Eu sou psicólico Eu sou tratada da época do звучano. Eu sou psicólico Eu sou psicólico Eu estou acalificado Bola em jogo para você, ligado, ligado na Globo, acompanhando mais uma rodada de futebol. Fagner, Adson, falta marcada. Aí não está fácil para sair jogando, não. Então, Giovani, pensa, pensa, estica a bola. Adson, olha para a área. E o juiz pega a falta. Boa bola, jogou na direita. Cruzamento, toca de cabeça! Outra chegada, bola na área, cabeçada perigosa. Duque Heróis, Yuri Alberto. Yuri Alberto faz o jogo, cometeu a falta. Juliano. 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 Viu e abre para ele. Olha para a área. Lá vem bola para dentro da grande área. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. É, não está fácil para ninguém organizar o ataque, hein? Limpou. Bateu. Tem ele de novo. É para chegar e cruzar ou vai encarar a marcação? Faz o lançamento. Os mais velhos já ouviram o ditado, seguro morreu de velho. Os mais modernos, né? Tem, tem medo, né? Joga para fora essa bola. Ele dominou. Vai começar tudo outra vez, no campo de defesa. Lançamento feito. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. 0 a 0 o primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Foi para a jogada e conseguiu fazer um corte. Fábio Santos. Roger Guedes. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Juliano. Juliano. Vai na base do lançamento. Roger Guedes. Esse é danado lá dentro da área, né? Não tem muito o vou ajeitar. Do jeito que vem, vai. Olha lá. É que ele não pegou em cheio, né? Mas é muito perigoso, né? Conhece a grande área. Você falou, não tem aquela de ajeitar e pensar no que fazer. Ele já chega com a jogada definida antes da bola chegar. Duqueiroz. Deu certo a jogada. A posição dele é boa. Pega a bola e vai para cima. Num jeitão dele. Duqueiroz. Aí o Fagner. Se manda para o campo de ataque. Renato Augusto. Vai na base do lançamento. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Chega bem de ladrão ali. Frazano. Renato Augusto. Juliano. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. A ideia é boa. A execução também. Foi boa a bola, hein? Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Júri Alberto. Júri Alberto. Vem na jogada individual. Para dentro da... Bola cruzada exatamente para ele. Mandar a bola para longe. Faz o cruzamento para a área. Não está fácil para sair jogando, não. Fim do jogo. E nos pênaltis a decisão. Roger Guedes. Roger Guedes. Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Bateu para o gol. Um a um. Defendeu o goleiro. Que coisa. Que coisa impressionante, hein? Virou um novo herói da partida. Pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que ele cai. Pé direito na bola. Para o gol. Tocou no canto direito. Para o fundo do gol. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro, né? Partiu para o gol. Firme, forte, deslocou o goleiro. Partiu para o gol Firme, forte, deslocou o goleiro Vai para a cobrança do pênalti E não à toa O primeiro pênalti é do craque do time Muito obrigado a você que acompanhou Neste sábado de futebol Valeu, grande abraço a todos